Música 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 É muito bom! E o que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? Não, a mesma coisa! A mesma coisa! Ah, a grande! Grande! 20? E o quanto é? 30. 30? 30? 30. 20? Isso! Isso! 30? 30? 30? 40? e só um pequeno de sozinha ou um grande? é o que? mais um bom não é mais um bom um bom? e, o que você falou em inglês? 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 eu também não você que você falou em inglês? não sei em inglês? 2? 2 é? o que você fez? ariil 3 água eng gensham Sóis . sois O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, é. Ok, obrigado. Hoje em dia é muito gostoso Mas a gente já está gostando de ficar aqui Mas a gente já gostou Mas a gente já gostou A gente está lá onde? São 3 anos São 4 anos A gente está aqui em 4 anos Vamos lá Você está aqui em 4 anos? Sim Então A gente está aqui em 4 anos A gente está aqui em 4 anos Tem que ir pra lá Então vamos lá Tremendo a sua cidade. Estou aqui com um bairro. Estou aqui com uma cidade. A gente tem um bairro muito raro. O Brasil é muito grande. Tudo bem. Antes de mim, não tinha muita vontade. Aqui a gente não vai neste lugar. Tem gente que não vai ter muito. Tem gente que não vai ter muita gente. mas aonde? grandordos de cidade em cerca de um lado por aqui por aqui mas aqui não tem um de fuga eu não tenho um de fuga o que você pode? com o dinheiro? se você não tem um de fuga 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 então vamos crer então sua italiana several entendeu tem um82 meuikan um 준abilidade de cozinha não existe alguns Cyaxi uma garam de cozinha elas estão mais feitas e eu não sei Tchau, tchau. É só queimante. É só nada. Tô? Tô, tia vou dizer. Tee, tem isso, já não tenho de ver. Tee. É só queimante. Simpultar quando estám me100 reais. Sim, porque tá vindo. Tô, tia o tia. Tia, tia, o meu irmão. Tia, tia. Tia, queimante, handgabete. Tia. Tia, a fiat foi one. Percebida é muito mais. , 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 Tchau, tchau, tchau.